O Partido Democrata americano está ficando cada vez mais parecido com o PSOL aqui. É muito mimimi e muita tentativa de impedir o Donald Trump de governar. O deputado democrata, Al Green, ele entrou com um pedido de impeachment contra o Donald Trump por discurso de ódio, digamos assim. Ele afirmou que não pode ficar parado vendo um milionário fanático destruir o seu país. Uma pessoa que ele diz é homofóbica, xenófoba, sexista, apoiadora da Ku Klux Klan e apoiadora do antissemitismo. Bom, fácil derrubar esses argumentos, até porque quem apoiava a Ku Klux Klan e queria manter os americanos negros escravos era o Partido Democrata do Al Green, enquanto que o Partido Republicano de Donald Trump foi quem lutou pela libertação dos escravos. Quanto ao antissemitismo, não precisa nem falar. Donald Trump deu o maior passo em favor de Israel, que foi a declaração de que Jerusalém é a capital de Israel. Antissemita ele? Bom, mas não teve a menor chance, porque o placar foi assim uma vitória retumbante para Donald Trump, uma derrota ridícula para o Partido de Al Green. Vejam só que foram 364 votos pelo arquivamento e somente 58 democratas patetas que votaram pelo prosseguimento do feito. É, deu ruim para o PSOL americano.